Olá comunidade falante da língua portuguesa em Summerville, estamos aqui com mais um Summerviva Show E hoje a gente vai falar do que interessa, saúde E eu estou aqui com uma brasileira maravilhosa que eu conheci recentemente, Jamila Muito prazer, muito obrigada por você estar aqui Obrigada E Jamila veio conversar com a gente sobre um programa, que é um programa de melhorias da saúde comunitária Como a gente está falando com a comunidade, muito ativa, mas que quer sempre informações legítimas A gente veio aqui falar de um programa maravilhoso, pelo que eu conversei com você e estava lendo E agora quero que a nossa comunidade tenha o prazer de conhecer Então fala um pouquinho pra gente sobre esse departamento de melhorias da saúde comunitária Então, eu trabalho pro Cambridge Health Alliance, é um trabalho relativamente novo pra mim Eu comecei um ano atrás, há mais ou menos 20 alguma coisa anos eu trabalhei pra cidade de Summerville Morei em Summerville por muitos anos Então você trabalhou aqui na prefeitura Trabalhei na prefeitura, eu era diretora da Comissão dos Direitos Humanos há muito, muitos anos atrás E tive muitos outros trabalhos e muitas outras aventuras de vida E agora eu voltei pra esse trabalho que é maravilhoso Assim, eu estou muito orgulhosa de fazer parte desse time do Hospital de Cambridge Do Cambridge Health Alliance, que na verdade é um sistema maior, é um sistema que incorpora três hospitais O Cambridge Hospital, o Somerville Hospital e o Everett Hospital E 15 clínicas de clínico geral Que tem pediatria e tem clínico geral pra adultos e pra adultos mais idosos É um sistema grande, né, Janina? É um sistema grande, que abrange assim, uma grande parte da nossa comunidade, né, que tá nessa área Oito cidades Oito cidades A comunidade, a saúde, não é isso? E eu vou dizer por quê Porque esses sistemas de saúde hoje em dia entendem que 80% do que afeta a saúde de cada pessoa Acontece onde a pessoa tá vivendo Então tem a ver com a cidade, com a vizinhança Com a vizinhança, então por exemplo, vamos dizer que você ganha um salário pequenininho assim Tem que ter três trabalhos Tá sempre estressada Não tem tempo de tomar conta da sua saúde Não tem tempo de tomar conta dos seus filhos Não tem tempo de fazer sua comida saudável Isso vai afetar tudo, né? Ou vamos dizer que você mora numa área que é extremamente populosa Que não tem área verde, não tem como você ir lá fora, andar, exercitar Também vai afetar a sua saúde Tem áreas em Massachusetts que não tem As pessoas não têm acesso à comida fresca Que é o que a gente chama de desertos de comida Se você mora nesse lugar, o que você vai se alimentar? Comidas enlatadas, comidas que não são boas pra você Então tem muita coisa que acontece afetando a sua saúde Antes de você chegar no hospital Isso é importante, né? Porque você deixou claro, né? Que só 10 a 20% da saúde depende dos cuidados médicos Tudo mais depende do local onde você tá, do seu ambiente e da prevenção Isso Então por isso que a gente agora foca em estar onde as pessoas estão Tentando entender o que os problemas são E tentando educar e ter estratégias pra lidar com esses problemas Então por exemplo, o nosso departamento de melhorias de saúde comunitária A gente tem um grupo de quatro pessoas que tá constantemente conversando e fazendo parcerias E entendendo o que que afeta, a quem afeta, quais são os problemas E nos últimos anos eles identificaram que os dois problemas maiores das nossas comunidades Número um, obesidade Número dois, saúde mental E o estado de Massachusetts nos disse que o terceiro problema é a saúde da mulher Então vocês focam especialmente nesses três tópicos A gente foca em programas educacionais e de acesso que estão Addressing Focados nisso, na melhoria desses tipos de problemas Eu pergunto a você, esse programa é para todos? É para todos Então indiscriminadamente Indiscriminadamente Se alguém quer cuidar melhor da sua saúde dessa forma holística, integral Não simplesmente ir ao médico, tomar remédio pra curar aquela questão pontual Mas pensar no seu bem-estar de uma outra maneira Eles podem procurar os serviços do seu programa Só é assim que a gente faz A gente tem programas de educação Sim Então vamos dizer que é uma igreja, uma organização E fala, a gente quer falar para as pessoas que vêm ter conosco Como que vamos acessar a saúde Porque uma coisa muito importante que as pessoas também não percebem Apesar de que muito da saúde acontece fora do hospital É muito, muito importante que as pessoas tenham Sejam guiadas por um médico, por um clínico geral Então ter esse acesso ao clínico geral É uma das coisas mais É um dos focos do meu trabalho com a comunidade Então no caso, Jamila Se alguém não está ainda tendo acesso a um plano de saúde Do governo, ou o que seja Dependendo da situação Ela pode procurar o programa e as pessoas teriam acesso a esse plano? Olha, duas coisas Eu acho que tem duas percepções na comunidade Que estão criando uma barreira entre o indivíduo e o acesso à saúde A primeira é Muitas pessoas estão com medo de ir no hospital Por causa do clima de imigração que a gente está enfrentando agora Muitas pessoas estão com medo de Ah, e se eu for no hospital e se tiver imigração Isso vai prejudicar o meu processo Isso é um grande mito Porque pode ser que afeta um número muito pequeno de pessoas Mas para o maior número de pessoas não vai afetar Então as pessoas devem continuar buscando serviços hospitalares Isso E programas de prevenção Isso E se essa pessoa está num estado imigratório que elas têm dúvidas Se elas forem na nossa página Está escrito Porque tem agora essa legislação chamada em inglês Eu nem sei como a gente traduz isso Que é public charge Mas você provavelmente está Em cargos públicos Sim, so public charge O nosso governo agora está tentando Deixa eu ver se eu ainda não tenho Podemos desdificultar o acesso É, a entrada de pessoas Mas esses programas que existem agora a nível nacional Não afetam muitas pessoas que são imigrantes agora Por exemplo, não afetam pessoas que têm cartão verde Não afetam pessoas que são refugiados Não afetam E para as pessoas que não têm documentação Não tem como afetar também, não é? Entendi Mas se a pessoa tem uma dúvida Será que esse serviço vai afetar o meu estado de imigrante? A gente tem muitas informações no nosso website Tem muitas organizações na cidade que estão clarificando isso Mas a coisa mais importante é a saúde, né? Nesse momento E no hospital, todos E eu quero dizer todos Todos têm acesso a seguro de saúde e médico E as pessoas não sabem E a pessoa fala Ah, mas eu não tenho documentação Não é? E a gente Há muitos anos a gente está tentando não usar essa palavra Eu sou ilegal A gente já não quer mais falar isso A gente quer falar Está sem documentação Porque não existe um ser humano Ilegal A gente não quer colocar esse rótulo nas pessoas Mas o que a gente quer dizer Mesmo para as pessoas que não têm documentação Existem verbas estaduais Que permitem essas pessoas a terem um seguro de saúde Então, olha Eu vou dar uma paradinha E vou olhar agora para a nossa audiência E vou dizer a você que tem dúvidas Nós recebemos muitos telefonemas E mensagens perguntando sobre isso Os encargos públicos As novas leis Que estão Algumas em vigor Outras por vir Mas o que a Jamila está dizendo aqui É muito importante Eu vou usar uma frase que a gente fala no Brasil sempre Saúde é o que interessa O que interessa O resto não tem pressa Então vamos focar nisso Porque como ela já colocou aqui Você pode ter acesso à informação Para que você se sinta mais confortável e tranquilo E especialmente acesso aos serviços Então, obrigada por você ter colocado isso aqui Porque tem sido ultimamente uma preocupação sim Dos nossos imigrantes Os documentados ou não Mas todos para lá de legais Porque é isso que a gente quer refatizar aqui As pessoas não são ilegais Então, Jamila, nesse caso Você colocou sobre esse acesso Que as pessoas podem ter E eu gostaria de colocar aqui Eu vou colocar à disposição das pessoas Um número Se as pessoas não falam inglês Ou não se sentem confortáveis Elas vão ser atendidas na própria língua Se ligarem para esse número É Olha No Cambridge Outer Alliance A gente está servindo comunidades diversas Há muitos e muitos anos A gente tem um serviço de intérprete Que é fabuloso A gente tem pessoas que falam todas as línguas E quando você telefona para esse número Que a Adriana vai estar te dando Vai Você pode requisitar uma pessoa que fale português E a gente tenta trabalhar nessas barreiras a acesso Inclusive durante todo o processo Durante a sua visita com o médico Quando você está explorando Que tipo de seguro de saúde você pode ter Mas é muito importante, gente É muito importante duas coisas A primeira coisa é ter um clínico geral E a segunda coisa é ter um seguro de saúde Porque eu não posso te falar O tanto de pessoas que falam para mim E falam, ah, mas eu fui para o hospital E fiquei com essa dívida de 10 mil dólares Pois então E você sabe por quê? Porque as pessoas esquecem de planejar Entendi Então no caso do seu programa Existe uma pessoa que ajuda a comunidade A navegar pelo sistema, não é? A planejar, não é isso? Mas eu vou dar o número Porque já tem gente curiosa com certeza E você aí pode anotar O número que você pode ligar É o 617-665-1300 Vou repetir 617-665-1305 Nós vamos disponibilizar esse número também Na nossa página do Facebook em português Que é chamada Cidade de Summerview Então quem precisar de informações sobre o programa Como se planejar Ter um seguro médico E você falou do médico que a gente chama de cabeceira No Brasil No médico que vai estar ali para lhe atender inicialmente E lhe encaminhar para os demais médicos E essa realidade é muito diferente do que a gente tem no Brasil Não é, Jamila? Muito diferente Vou aproveitar e vou perguntar De onde você vem no Brasil? Então, eu nasci em Vitória Do Espírito Santo E quem nasce em Vitória do Espírito Santo é Capixaba Então você tem muitos conterrâneos aqui, não é? Muitos Muitos Doenças do coração na família Que você tem câncer da mama Que você tem... Esse médico vai estar olhando Dependendo do seu risco Vai fazer mais ou menos exames, não é? Algumas pessoas vão para o médico uma vez por ano E o médico vai fazer um exame de sangue geral E vai falar Você está ótima Volta no ano que vem que a gente faz de novo Vai olhar coisas como diabetes, colesterol Esses sangues regulares Esses exames regulares do seu sangue Vai ouvir o coração, o pulmão e tal Mas vamos dizer que é uma pessoa que fala Olha, na minha família a gente tem diabetes Na minha família a gente tem doença do coração Na minha família... Ele vai olhar para você com mais cuidado Então, nessa parte assim de estar prevenindo doenças É muito importante Mas a segunda razão muito importante é que No Brasil, você está com dor de cabeça Ou você está com dor no coração E você fala assim Ah, então eu vou no médico E você resolve assim na última hora, né? E você chega no médico e você fala Quanto é que custa essa consulta, né? Se você chega aqui no hospital e fala Quanto custa essa consulta As pessoas vão te olhar e vão... Não vão saber Não vão entender, né? Elas não vão entender o que você está falando Por quê? Porque a maioria das pessoas está Não tem um seguro de saúde, né? E é a lei do Estado Mas por que é a lei? Por que a gente tem que ter, né? Imagina, olha, você tem um seguro para o seu carro O que é mais importante? O seu carro ou o seu corpo, não é? Então, essa coisa do médico Abre as portas e te guia em termos do seu seguro de saúde Então, por exemplo, vamos dizer que você teve uma gripe forte Aí você fala Ah, eu vou na emergência para ver o que é, não é? Aí você chega lá, você não está preparado Você não tem seguro de saúde Aí eles vão te mandar uma conta, não é? Agora, vamos colocar um outro cenário Você já foi no nosso hospital Para conseguir esse seguro de saúde Você pode ou telefonar Ou se você entrar em um dos nossos hospitais De Cambridge, Somerville ou Everett Você vai... Vão ter pessoas lá que vão poder te ajudar imediatamente Então, eu vou dar uma paradinha agora Pedir licença só para reforçar isso Se você não tem ainda um seguro de saúde Que por hora é obrigatório Nesse estado que você tenha Você pode ir ao hospital A Jamila já colocou todos os postos Mas aqui em Somerville a gente tem o hospital de Somerville E as pessoas vão lhe ajudar a se inscrever para o plano Ou renovar Não é, Jamila? Porque aconteceu de algumas pessoas levarem os filhos ao hospital Esqueceram de renovar Então, chegaram lá Tiveram que vivenciar aquela parte burocrática Então, qualquer ajuda nesse sentido O hospital está perto para ajudar Com pessoas que falam a sua língua Isso Não é isso? Então, uma vez que você tenha Um seguro de saúde E um médico Você pode planejar Não é? Porque, por exemplo O meu seguro de saúde Eu tenho um seguro de saúde que é muito bom Se eu tiver uma gripe Eu não vou numa emergência Sabe por quê? Porque se eu vou numa emergência com uma gripe Com o meu seguro Eu vou ter que pagar 100 dólares Se eu for no meu clínico geral Porque eu estou com uma gripe Eu vou pagar 25 dólares Então, eu planejo Ah, uma gripe Não é uma emergência É uma urgência E quando eu tenho uma urgência Aí eu telefono para o meu clínico geral Não é? Aí ele fala Ah, sim Eu tenho uma consulta hoje Eles estão preparados Para falar assim Você está tendo uma urgência Alguém vai te ver hoje Às 3 horas da tarde Olha Eu não enfrento fila Eu não pago mais Não é? Agora, vamos dizer Eu estou andando na rua Caio, bato a cabeça Isso pode ser que seja uma emergência Não é? Então, aí vale a pena eu ir Justifica, né? Justifica eu ir pagar Um pouco mais Então, quando você tem O seu clínico geral E o seu plano de saúde Você pode planejar Os seus cuidados Não é? Em várias outras formas também Por exemplo, a gente tem um foco muito grande Na saúde da mulher Isso é bem importante Eu acho que a gente agora Vai falar de tópicos bem importantes No que se refere à saúde da mulher O que o programa se foca? Fala para nós Então Muito importante O que o Estado está O Estado de Massachusetts O Departamento de Saúde Pública Está nos dizendo É que hoje em dia Muitas mulheres imigrantes A taxa de morte é maior Do que mulheres que não são imigrantes E tem um motivo? Existe uma pesquisa? Existe um motivo Existe um motivo Que é As mulheres imigrantes Tendem a esquecer De fazer, por exemplo A sua mamografia Quando precisa fazer O seu Papa Nicolau E um teste muito importante agora Que é o HPV Você pode falar um pouquinho Sobre esse teste? Para a gente entender melhor Não vou falar E isso é super importante Porque para as mães E para as crianças Quando você vai levar As suas crianças no pediatra Com idade de 9, 10, 11, 12 anos O seu pediatra vai recomendar Que a sua criança Tenha a vacina do HPV E as pessoas me falam Mas a minha criança Não vai ter sexo Porque é um vírus Que a pessoa pode contrair Tendo sexo, não é? Mas a minha criança Não vai estar exposta a isso A razão que você tem Esta vacina tão cedo É porque o seu corpo O seu sistema imunológico Vai ter uma resposta mais forte E vai proteger as suas crianças Nos 20, 30 e 40 anos E por que que esse vírus É tão importante? É porque 90% de casos Do câncer do colo do útero Cervical São por causa desse vírus Olha só É prevenível Isso Não tem por que Não é? Não ter esse tipo de vacina Então Isso é uma coisa Que um pediatra Um clínico geral Vai estar conversando contigo Com a tua criança E é importante Que a pessoa tenha isso Não é? Então vamos dizer Que você tenha 30 ou 40 anos E você vai para um clínico geral E ele vê que você tem Esse vírus Porque para a maioria Das pessoas Que contraem esse vírus O corpo briga E melhora Assim como o vírus da gripe Entendi Mas para uma outra Porcentagem de pessoas Por alguma razão Essas pessoas Continuam tendo Por um tempo Mais do que deveria E é aí Que essa pessoa Vai ter risco De ter um câncer Então se você está Indo num clínico geral Ele vai falar assim Ah Você tem esse vírus Então vamos fazer O seu Papa Nicolau Todo ano Mais constantemente Mais constantemente E é uma coisa Que é só Você e o seu médico Que podem ver Porque cada pessoa É única Tem um tipo de Mas você falou Uma coisa importante A questão de que Talvez as mulheres imigrantes Eu estou levantando a hipótese Trabalhem tanto E às vezes Jornadas duplas E triplas Que deixam para lá A questão dos exames básicos Então no caso Do seu programa Alguém que está inscrito No seu programa Vai ser acompanhado Avisado A pessoa costuma Ligar para checar Você fez o seu exame Você está em dia Seria isso? A gente tem uma pessoa Fabulosa A Isabel Que fala português E quando você liga E você pergunta Liga para esse número E fala que você quer Ser parte desse programa Para a saúde da mulher A Isabel vai estar Abrindo todas as portas Que são necessárias Para você estar fazendo Esse exame regularmente Para você ter O seu clínico geral Se você não tem O seu seguro de saúde Ela vai também te Trabalhar contigo nisso Ela é espetacular Eu acho que eu vou ter Que dar de novo o número Porque alguém que chegou agora Ou não teve tempo de anotar Quer fazer parte desse programa E ser acompanhado Tirar dúvidas Ter informações precisas Anota aí 617-665-1305 617-665-1305 Você estava me falando Que as pessoas Podem se inscrever no programa Desde que elas também Estejam ligadas ao sistema Do Cambridge Health Alliance E aquelas que não estão Você estava me falando De um evento muito bacana Que eu vou participar Que está chegando Dia 26 de outubro Então vamos falar um pouquinho Desse evento Porque infelizmente A gente só tem 5 minutos Acho que a gente poderia Passar o dia aqui conversando Mas esse evento É um dia para uma saúde melhor Exames de câncer de mama E colo do útero Dia 26 de outubro Das 9 da manhã Até as 3 da tarde Vou até colocar aqui No caso Mas a Jamila Já pode ir conversando com a gente Eu vou falando E convidando O nosso público Su, se você não tem seguro de saúde Ou se o seu seguro Não vai cobrir esse tipo de exame Você pode ir lá no nosso website Que é o www.challiance.org Ou pode telefonar para esse número Que a Adriana deu E se inscrever Porque a gente vai ter um dia Que as pessoas As mulheres vão poder ir Fazer todos esses exames Num dia só Quando possível Vão ter resultados Certos resultados Podem sair no mesmo dia É um dia que a gente tenta fazer É um dia muito feliz Na verdade Porque podem vir as mães Podem vir as crianças A gente vai ter Uma crechezinha Com brinquedos para as crianças A gente vai ter almoço A gente vai Esse é um dia muito legal Muito feliz E todas as pessoas Do Cambridge Health Alliance Que estão participando disso Estão voluntariando Ótimo Então devemos nos inscrever antes Sim, sim Não pode só aparecer É porque a gente está se preparando A gente vai ter espaço Dessa vez para 60 mulheres Soa Se você está interessado Por favor Telefona para o número Que a Adriana acabou de falar Então, olha Eu já vou ligar Assim que eu sair daqui Porque eu acho muito importante Não só a gente contar Com os exames Mas conversar com outras mulheres Com profissionais E, né Eu acho que trocar essas ideias E você também falou Algo que me preocupa Na nossa comunidade Que é a doença mental Especialmente a depressão E a ansiedade Vocês também contam, né Assim com programas Que podem ajudar Essas pessoas Que às vezes estão sofrendo Caladinhas, né Ou caladinhos E não se sentem à vontade Para colocar Acham que é uma fraqueza Como que essas pessoas podem E onde Para onde elas devem se dirigir Se elas estão sentindo Nesses sintomas Só para uma pessoa Que tem esse tipo de sintoma O primeiro passo De novo É o clínico geral Pensa que o clínico geral É a pessoa que vai estar Orquestrando tudo O que você precisa A nível de saúde Agora, a nível do meu trabalho Que a gente faz Nas comunidades Eu acho que é muito importante A gente Diminuir o estigma Que tem com essa coisa De saúde mental Porque muitas pessoas Acham que Saúde mental É o fim da vida Ai, meu Deus Se alguém souber Que eu estou me sentindo Deprimido Se alguém souber Que eu tenho esses sintomas E não é isso Saúde mental É uma coisa como Diabetes É uma coisa como O câncer A gente não tem vergonha De tratar essas coisas E saúde mental A gente também não tem Que ter vergonha De tratar A gente tem que ir Se você não quer falar Com seus amigos Com a sua família Fala com o seu médico Porque tem várias Estratégias de tratamento Algumas podem ser remédio Medicações Outras podem ser um terapeuta Então, essa coisa De saúde mental É um problema Muito sério É muito mais comum Do que as pessoas pensam Porque muitas pessoas Ficam isoladas E pensam Ai, meu Deus Eu não quero falar Sobre isso Porque é só eu Isso Mas não é É uma coisa Que está em todas As famílias E é uma coisa Que é muito causada Pela situação Estressante Das pessoas Em condição de imigrar Isso Porque a gente não pensa Mas imigrar É um processo Muito complexo Afeta Tudo que você conhece De si De como tratar De você próprio Afeta A nível Do tanto De horas Que as pessoas Põem Para trabalho Do pouco de horas Para a família Se acostumar Com o frio Tudo isso São muitos fatores São muitos fatores Então, nós que conhecemos Bem esses fatores Você aí que está nos ouvindo Agora E que pode compartilhar Também dessa informação Com outras pessoas Especialmente no que foi dito Sobre a questão Dos encargos públicos Que esse trabalho É oferecido Para todas as pessoas Indiscriminadamente Independente Da sua condição Imigratória Mais importante Do que isso agora É nós nos mantermos Saudáveis Física Mentalmente Então, já que a gente Pode contar com isso aqui Que a gente tire vantagem Não é? Que a gente possa realmente Buscar as informações Corretas Não ficarmos escondidos Através Às vezes Das fake news Do medo Ai, mas meu vizinho Me falou Checa com a gente Nós aqui do Summer Viva Estamos assim Com essa parceria Com grandíssimo prazer Porque a gente Vai poder informar O que realmente As pessoas Precisam E não ficar Tecendo considerações Que às vezes São infundadas Então, você aí Se tem alguma dúvida Pode diretamente Procurar o programa Ou pode vir até nós Que nós encaminhamos Porque essa que é A nossa questão Trabalharmos juntos Em prol Da comunidade E Jamila, olha Já estão me dizendo Que a gente tem que terminar Temos poucos minutos Mas eu queria que você Deixasse uma mensagem Você como imigrante Você como educadora Você como alguém Que trabalha Com a saúde comunitária O que você diria Para esse imigrante Que está nos ouvindo Agora Aqui Olha, eu podia dizer Muita coisa Mas como hoje O nosso foco É saúde Eu queria dizer Que existem Os recursos Não tem nenhuma razão Para você Sua família Ou seu filho Não terem acesso A saúde E que a gente No Cambridge Health Alliance Então, esse hospital Está fazendo Esse sistema de saúde Está fazendo isso Há décadas E tem uma preparação Muito grande Com intérpretes Com serviços Com voluntários E muitas outras coisas Que a gente pode falar Uma próxima vez E bata na nossa porta Que você vai ser Bem recebido Olha, gente Isso é tão importante Porque eu sempre falo isso Que quando eu cheguei aqui Jamila, eu não vim Para esse estado Eu vim para um estado Mais conservador E que as minorias Entre elas Os imigrantes Não tinham Possivelmente não tem ainda Acesso ao que a gente tem aqui Saúde Educação Especialmente Na nossa própria língua Então, aqui na prefeitura Falamos a sua língua Recebemos você As pessoas estão vindo aqui Por uma série De questões Mas a questão da saúde Tem sido muito importante Porque temos visto o caso De, como você colocou Por conta de problemas Com moradia Em relação ao ambiente Que você vive As pessoas têm estado Mais estressadas Preocupadas E isso afeta diretamente A saúde Então, por isso Que nós estamos Nessa parceria Porque o foco Não é só a saúde em si Mas tudo que envolve O bem-estar E eu acho muito bacana Essa maneira Que vocês estão trazendo De ver a saúde Porque antigamente A gente só via a doença A doença, exatamente E agora a gente desfoca Da doença E pensa na saúde Então, o que você pode fazer Para contribuir Para o seu próprio bem-estar Como você falou A gente tem um seguro de carro Por que a gente não pensa No nosso seguro de saúde Então, não se preocupe Porque já deixamos claro aqui Que independente Da sua condição imigratória Você tem acesso A esse serviço E é para isso Que nós estamos aqui Nós somos pontes Somos pontes Então, nós estamos convidando você A atravessar essa ponte Sem medo Porque nós estamos lá De mãos dadas Né, Jamila? Estamos E o que há lá Do outro lado da ponte É sempre algo muito bacana Então, que a gente possa Ter mais tempo Para nos dedicarmos A nossa saúde Ao nosso bem-estar Isso vai contribuir Com a saúde da família Como um todo E falarmos mais Do que nós estamos Sentindo Eu vou aqui dar uma notícia De última hora E fresquinha Que o Summer Viva Vai se mudar Nós vamos para um prédio novo Pertinho ali Da East Summer View Ali na Cross Street E vai ser um lugar Onde a gente vai ter mais espaço Não só para as pessoas Que chegam Mas para aquelas Que querem participar De palestras De reuniões Esclarecedoras E, Jamila Eu já estou lhe convidando De antemão Para que você possa Trabalhar com um grupo De apoio Falando dessas questões Tirando dúvidas Maravilhoso Na sala Que a gente vai ter Disponível para isso Então, você está convidado Seus amigos Familiares Não deixe de vir Até nós O Summer Viva Está aqui Você já nos conhece E fazendo pontes Com outras instituições E programas maravilhosos E programas maravilhosos Como o seu Então, eu queria te agradecer Muito Eu que quero te agradecer É uma honra estar aqui Eu estou assim Admirando Estou admirada De como é maravilhoso Esse Summer Viva Como esses sorrisos Estão sempre esperando E prontos para ajudar Eu estou assim Muito feliz Que a gente está Nessa parceria Muito obrigada Então, que bom Que nos conhecemos E vocês agora puderam conhecer a Jamila E muito obrigada Que vocês tenham um bom dia E venham nos visitar Ou telefonar Para a gente poder Estabelecer esse vínculo E ficarmos ainda mais Espertinhos uns dos outros Obrigada, Jamila Obrigada Obrigada